Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Sociedade Civil considera a Governo lei capacidade de executar fundo do Covid. Diretor Frontil Daniel dos Santos do Carmo ATT, mesmo o Governo aloca orçamento e refundo do Covid-19 o montante tocou atos recentes, mas o problema continua muito e a sala de isolamento de Veracruz no Lahane, a Nessan, o Sigeno, no Facilidade Saudi, não tem que proteger pessoal de Sira para atendimento do paciente do Covid-19 o suficiente, inclui problema logístico. O problema aqui é tudo, incapacidade de gestão, aprovisionamento do Ministério do Sáudio, no Ministério do Sira-Celub, não tem o Governo aloca orçamento e refundo do Covid-19. Acompanhamento para a execução do Fundo do Covid-19 é nota que, mais que o Fundo do Covid-19, talvez o desafio que existe existe, que o processo de atendimento para o paciente do Covid-19 é que a questão logística, facilidade para o apoio médico, para o serviço, continua sendo problemática. E até agora, o hospital Veracruz, o nome do Lahane, deve ter informação que existe, que é a situação logística, que é a situação logística, que é a situação logística, que é o número do paciente, aumenta o barato. Agora, isso é uma questão, mas não é? A gestão, o mecanismo, a execução, o orçamento do Fundo do Covid-19 parece que é um problema atual. E o problema é que a gestão do gerente do serviço do Ministério da Finança, o aproxenamento do Ministério da Finança, o ensino é que a compra é imediata. A compra é planeada, a necessidade de utilizar o tratamento do paciente com o Covid-19. Agora, nós temos o problema que os pacientes precisam de oxigênio. No processo, os hospitales precisam de oxigênio. Há dependência de uma doação. Além de mais que uma doação, a realidade é que temos o fundo do Covid-19. Então, nós temos o problema com a capacidade de gestão de zero fundos. E há dificuldades. O procedimento será o ensino duro, acelera o procedimento será o facilito, o acesso ao equipamento será o apoio da linha profissional. do serviço do serviço. Exemplo, nós temos obras públicas, B-Timor-Leste, Agricultura, Desenvolvimento da Economia, CLN. O sistema é o acesso ao fundo do Covid-19. O sistema é o acesso ao fundo do Covid-19. Mas, simplesmente, o sistema é o desafio. Não é que tem uma situação miserável. Não é que tem um sistema de saúde do colapso. Não é que tem um relator do Ministério do Saúde. Não é que tem um paciente profissional. Não é que tem um paciente quando é infectado. Não é que tem um paciente proclame. Não é que tem um paciente possível. Não é que tem um paciente Girl that's inovável. Então, com um paciente de gestão de zero fundos, que é um paciente, e o uso do equipamento MPP seguro para proteger seus pacientes. Taça execução, turma, classificação econômica, as liumac e a categoria transferência pública, NB, executa uma toque nulo resimida, o seu orçamento alocado, toque nulo resimida. Turquias sobens no serviço, NB, executa uma toque nulo resimido, o seu orçamento alocado, toque nulo resimida. Enquanto capital menor, executa uma rihun atos nulo resim, o seu orçamento alocado, toque nulo resimido. No capital de desenvolvimento foi uma que executa de rihun atos nulo resim, o seu orçamento alocado, toque nulo resimida. Almeida dos Santos, Clementino Maia, ZMN.